Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje vou ensinar algumas frases para vocês, para vocês estarem aprimorando no seu inglês. Bora lá? Let's go! Deixe-me ver. Let me check. Vamos praticar inglês? Let's practice English? Ainda não. Not yet. Te vejo hoje à noite. See you tonight. Por favor, anota. Please, write it down. Bobagem. Nonsense. Eu preciso ir. I need to go. Deixou de ser. No longer. Só um pouquinho. Just a little. Pega leve. Take it easy. Não desista. Don't give up. Como sempre, as always, basta. It's enough. E aí? Gostaram? Deixem nos comentários abaixo. And I see you on our next session. So long!